Mesmo que você saia no celular e no iPad. É, mas eu vou precisar só... O Alessandro, então, me chame, eu vou sair, aí desliga e eu atendo pelo iPad, tá bom? O Alessandro vai te explicando pelo WhatsApp, tá bom? Tá. Declara aberto o painel por videoconferência da Comissão Especial destinada a proferir parecer a PEC número 199 de 2019 do senhor Alex Manente Out, que altera os artigos 102 e 105 da Constituição, transformando o doutor Jorge Abud, professor de processo civil, representando o jurista Nelson Nery Júnior e o ministro Nelson Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, cujos convites são resultado dos requerimentos número 7-2020 e 8-2020 do deputado Marcelo Ramos. Para o bom ordenamento dos trabalhos, os expositores terão até 30 minutos prorrogáveis a juízo da comissão, não podendo ser aparteados. Após as exposições, será franqueada a palavra primeiramente ao relator e, em seguida, aos demais deputados. Passo a palavra ao doutor Jorge Zabud, desde já agradecendo a participação dele. Doutor Jorge. Bom, boa tarde, deputado, que é o representante máximo de uma democracia e também falado na audiência ao lado do ministro Nelson Jobim. A minha fala vai ser focada na nota técnica que nós fizemos, então é uma nota técnica menos ligada à área criminal e mais ligada às áreas cíveis, regulatórias e econômicas lá do censo. Claro que depois eu fico à disposição para responder questionamentos em qualquer área de interesse de vossas excelências. O resumo da minha fala é apenas um reflexo do que já é uma pesquisa que a gente desenvolve há muito tempo em direito constitucional, está nos nossos livros e um pouco também do que eu vou dizer aqui, além da experiência acadêmica, uma experiência de advogado atuante nos tribunais superiores. Então, eu vou restringir a fala a alguns poucos aspectos e depois eu ficarei à disposição, conforme vossas excelências acharem mais adequado para me inquirir como articularem mais adequados. A primeira, começando diretamente ao ponto, eu vejo com muitas restrições e reservas a utilização dessa PEC. A modificação do transcurso julgado para a segunda instância. Isso passa por uma análise de diversos aspectos do direito brasileiro. O primeiro, a gente poderia falar do modelo particular de federalismo brasileiro. O Brasil, apesar de ser uma federação, se a gente fosse falar de um percentual, eu acho que não engenharia se eu dissesse que 95% da legislação relevante para o direito e daquilo que é relevante é a Constituição Federal e as legislações federais. Diferente também da legislação estadual, seja na autonomia e seja na forma como ela é produzida. No ambiente de Brasil, a legislação federal, ela regula desde matéria processual. Então, o que acontece? Retirar a capacidade de incursal do STJ e do Supremo Tribunal Federal, a gente vai permitir que transite em julgado teses jurídicas e questões jurídicas antes do pronunciamento do STJ, que é o responsável para uniformizar, em última palavra, sobre legislação federal, e vai impedir, a gente vai ter o risco de estados decidirem questões constitucionais com trânsito em julgado antes que o Supremo Tribunal Federal decida esse tema, ou seja, estamas nacionais, a partir de um ponto de vista local. Esse, para mim, do ponto de vista da segurança jurídica, que tem reflexos econômicos, regulatórios, é um dos pontos que a gente tem que pensar quando uma questão federal constitucional ela esprai em todo o território, os tribunais superiores, eles suspendem esse tema, ou, por exemplo, em processo, o mesmo tema. Eles suspendem até decidir uma tese e fixá-la para que ela seja aplicada de forma uniforme em todo o território nacional. Tanto é assim, por exemplo, a Procuradoria da Fazenda Nacional ela tem uma coordenação de atuação dos tribunais superiores, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal. A atuação recusal desses dois tribunais, se a gente pensar no erário, nos anos referentes a 2016 e 2017, estima-se que a jurisprudência do STJ, ao fixar um determinado entendimento diferente do que estava sendo feito ao longo do Brasil, teria economizado para a Fazenda 580 bilhões de reais. Em relação ao Supremo, esse valor chegaria a 800 bilhões. O que é isso? São temas sobre prescrição e decadência tributária, sobre direito tributário, direito presidenciário. Cada Estado começa a decidir e o Supremo e o STJ fixam esse entendimento. Vou falar de uma decisão recente, de determinada forma, a cada um dos planos. A depender, se chegava a cálculos stratosféricos de como liquidar a questão de planos econômicos. o gerenciamento repetitivo da causa nos tribunais superiores possibilitou que fosse feito um acordo repetitivo de forma simbólica para transformar esse acordo no setor financeiro. Então, esse é alguns dos exemplos que essa PEC, se ela não for muito repetida, ela pode prejudicar. Então, em termos constitucionais relevantes e controversos, antes da palavra final do Supremo e do STJ, eu corro o risco de ter cada Estado aplicando a lei federal de alguma maneira e isso, o jeito tributário pode gerar prejuízos incontáveis, sem falar o aspecto social disso. Em matéria constitucional, é a mesma coisa. Eu corro o risco de ter cada Estado definindo como tem que ser interpretada a lei federal. Eu corro o risco de uma ação divisional no STJ e no Supremo. Aí, como visão de advogado, eu digo que ela tem diversos problemas. Uma ação judicial. Um, eu preciso de uma nova citação. É o ato mais demorado do processo civil. Além da necessidade de nova citação, normalmente, o particular, o jurisdicional, o cidadão precisará contratar novamente o advogado nesse ponto. Até ser feita essa ação revisional, danos irreparáveis já podem ter acontecido como forma de pagamento, aplicação de tributo, revisão de benefícios. E quarto problema da ação revisional. Depois eu posso explicar cada um deles com mais detalhes, se vossas excelências quiserem. Mas o quarto ponto, a ação revisional, ela impede esse gerenciamento a ser feito pelos tribunais internais. Imagina um tributo federal, uma discussão sobre a líquida de um tributo federal. Cada estado acha que essa líquida tem que ser um determinado valor. Então, a economia e o direito para a segurança jurídica conviver bem com a forma de repetitivos que a gente tem hoje é algo fundamental. Então, não obstante, eu enxergar os valores nobres que quem propõe a PEC busca, como professor e como alguém que atua diuturnamente na LIDE Judicial, eu vejo bastante com muito receio essa PEC. Vou dar um exemplo, esse é um exemplo que se a gente puder avançar, eu vou trabalhar com a atuação nos tribunais, 55% são feitos porque os tribunais locais se negam a aplicar o entendimento do STJ. E quando eu antecedi diferente do que o STJ vai defender. Eu posso depois, se vocês quiserem, dar exemplos de várias causas que eu trabalhei que as instâncias locais definiram o condenamento na minha posição, o que eu queria demonstrar para vocês para vossas excelências é essa dificuldade que a gente tem de antecipar o trânsito em julgado e reta as repercussões gerais e já julgou mais de 400 repercussões gerais. Vai dizer, mais de 700 temas constitucionais o Supremo identificou como nacionalmente relevantes que estão sendo aplicados cada um a seu modo em cada estado aguardando a definição do Supremo Tribunal Federal. Então, eu entendo os nomes transeiros da PEC, mas antecipar o trânsito em julgado para um modelo de federação brasileira que quase tudo que é relevante de discussão jurídica é de índole federal é muito complicado é jurídico e econômico atual. Essa seria a minha primeira exposição que eu gostaria de fazer para vossas excelências e depois eu posso ficar à disposição para responder qualquer questionamento específico. Muito obrigado, doutor Jorge. A gente está com o áudio um pouquinho ruim, mas eu pelo menos consegui entender toda a fala aqui. Agradeço a intervenção de vossa senhoria e passo a palavra ao ministro Nelson Jobim. Ministro, antes de ouvi-lo, eu quero dizer da honra dessa comissão pela participação de vossa excelência e a certeza de que trará importantes contribuições e também do significado do seu gesto de se dispor a contribuir com essa comissão que tem um objetivo de encontrar uma justa medida de entregar ao povo brasileiro um poder judiciário mais celere, mas preservando todos os direitos e garantias individuais. Muito obrigado. Para nós é uma honra recebê-lo. O senhor tem a palavra. Muito obrigado, presidente. É um grande prazer voltar a falar dentro da Câmara do Deputado. Mas, decidendo logo no tema, vamos primeiro fazer, vou tentar fazer um discurso histórico para entender o que são esses tribunais STJ e Suprimos era as justiças, a justiça federal, melhor, no caso não era federal, a impulsão da monarquia do rei e também o Supremo Tribunal de Justiça do Império. Não havia justiças estaduais. Os estados não tinham justiças estaduais, só passaram a ter assembleias legislativas com a reforma de 1831. quando houve a República, um dos grandes problemas que havia por parte dos que pretendia derrubar o empreendedor, pretendia derrubar o gabinete liberal do Visconde Ouro Preto, tendo em vista problemas orçamentários do exército imperial à época, da força nacional à época, porque, usando a linguagem moderna, o Visconde Ouro Preto estava contingenciando as verbas do exército. No entanto, com o 15 de novembro, que foi assistido, diz o ministro da época, como uma passeata militar, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, só virou, só começaram a insuflar, digamos, a derrubada do Império. Por motivos completamente curiosos, o Marechal oraria que o imperador desceria de Petrópolis no dia 16 e nomearia como presidente do conselho, que nós tínhamos um modelo mais ou menos parlamentarista no Império, uma rixa fortíssima entre o Marechal Deodoro e o senador Gaúcho, porque o Marechal Deodoro, que havia sido comandante das forças imperiais no Rio Grande do Sul, havia se completado com o senador Gaúcho. E daí o Deodoro resolve, então, proclamar a República. Cai, portanto, a República no colo dos republicanos. De proclamarmos a República, nós tivemos o seguinte problema. Havia uma divergência muito forte das províncias, das elites políticas provinciais com o centro do Império, que era o Rio de Janeiro. E, portanto, a técnica a ser desenvolvida pelos republicanos era esvaziar o poder do Rio de Janeiro através da transferência de poderes aos Estados. Dentro das diversas transferências de poderes aos Estados da Constituição de 1891, estava exatamente a criação de uma justiça estadual. A justiça do Império e também o Superior Tribunal de Justiça não aceitaram ser membros de uma justiça estadual. e a República teve, portanto, de manter os juízes federais. Manteve os juízes federais e fez o seguinte. Qual era o grande problema que enfrentavam os republicanos? E esse problema está no início da Assembleia Constituinte de 1891. Qual seja de manter a unidade nacional? Porque os republicanos, o apostolado positivo, do Brasil constituinte, deveriam constituir os Estados Unidos do Brasil. Com isso, o que significava? Significava que eles estavam copiando o modelo americano, que as colônias criaram a união. E queriam assegurar também, o apostolado, queriam assegurar também que as províncias, agora estados, passassem a ser também, pudessem ser independentes e autônomos, ou seja, declarassem a autonomia. Com isso, a preocupação dos constituintes da época, inclusive com os positivistas gaúchos, que queriam a União Nacional, foi exatamente o seguinte, vamos criar a justiça dos Estados, mas vamos transformar o Supremo Tribunal de Justiça do Império no Supremo Tribunal Federal, com uma função, com dupla função, uma função exclusivamente para manter a unidade do direito federal. Ou seja, nessa função, número um do Supremo à época, ele não era um tribunal de justiça às partes, era um tribunal de assegurar a vigência do direito nacional. E aí se criou o recurso extraordinário para o Supremo, que cabia o recurso extraordinário para os estaduais. Outra função desempenhada pelo Supremo naquele momento era o tribunal de apelação da Justiça Federal, que continuava vigente. Ou seja, a Vida Federal deu competência penal, inclusive, para os juízes federais. Bem, isto ficou até 1934. Quando, em 1974, o que nós tivemos? Mandou um órgão de reclusão, não mais de segundo grau, porque criou-se os tribunais federais, embora não tenham sido instalados. O importante é que, em 1946, acabou sendo criado o Tribunal Federal de Recursos, que passou a ser o segundo grau da Justiça Federal. E, com isso, nós dividimos, separamos os temas federais, ficavam com juízes federais de primeiro grau e o Tribunal Federal de Recursos, o órgão recursal das decisões dos juízes federais de primeiro grau, cabendo também recurso extraordinário para o Supremo, mas no caso... Ora, em 1937, o que ocorreu? a ditadura de Vargas acabou com a Justiça Federal de primeiro grau e ter o Estado ao ter competência para julgar com a Vara Especial as questões federais. E o Supremo se manteve ainda como o segundo grau dentro das Justiças de primeiro grau estaduais, quando dizia respeito à matéria federal. Somente quando foi criado o Tribunal Federal de Recursos em 1946, o Supremo se afasta definitivamente. E aí, o Supremo vira um mero Tribunal de Federal, não mais um Tribunal de Justiça as partes. Ou seja, nós mantivemos na 1946 uma competência originária e mantivemos o recurso extraordinário para a unidade do direito nacional, que era o que foi referido pelo professor Abuso. Agora, o importante é ter a seguinte visão. Nossa função de 1988 com os Tribunais Regionais Federais, que é um segundo grau da Justiça Estadual no seu retorno, mas o que é importante chamar a atenção é de que nós tínhamos praticamente o primeiro grau de justiça e o segundo grau de justiça. O que ocorreu? E aqui vem um problema que, eventualmente, os advogados não gostam de ouvir. Ocorre de que os condições de atividade dos recursos dinários. E aí, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal acabou sendo transformado em de manter a posição do mercado de trabalho e advogacia. Nós tivemos um juiz, um advogado de primeiro grau antigamente e que você tinha um representante do seu escritório na capital do Estado para acompanhar os recursos de apelação que você tinha. E aí, progressivamente, os escritórios da capital passaram a se substituir aos escritórios locais e criando advogados locais para alimentar a necessidade de recursos para o segundo grau, ou seja, mercado de trabalho. O mesmo se passou com o Brasil. Inicialmente, os escritórios das capitais tinham representantes, advogados de Brasília que tinham que ter um escritório e que representavam esses escritórios. Progressivamente, os grandes escritórios de advogacia das capitais passaram a ter escritórios no Distrito Federal, escritórios originários do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, basicamente, que eram, digamos, os foros mais relevantes. E, com isso, os tribunais superiores foram se transformando em espécie de tribunal de justiça as partes. Isto. Isto por uma razão simples. muito simples. Imagina o seguinte, eu perco uma ação civil no primeiro grau. O recurso de apelação do Tribunal de Justiça, honorários profissionais, etc. Quando eu interpuser um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, eu não tenho ônus nenhum. Não muda nada. Logo, tu tem um estímulo, um estímulo para o recurso. Porque o recurso alimenta a advogacia da capital, muitas vezes, porque os embargadores têm um certo problema com a condenação de honorários para advogados. O mesmo se passa com os tribunais superiores. nos tribunais superiores não há custo. Você não tem ônus nenhum, porque o resultado, lá adiante, pode, no máximo, ficar no estado que se encontra, sem prejuízo nenhum. Ora, isto determinou um alimento muito forte de que os tribunais de primeiro, os juízes de primeiro grau não mais residiam nas coletivas. Porque não tinha uma importância. Não se produzia a prova e se sabia quem era o apelante. Havia apelação para o segundo grau e aí o segundo grau desenvolvia. Aí o que que acontecia? O juiz de primeiro grau passou a... Aqueles que advogam conhecem bem isso. E alguns, inclusive, beneficiam-se com o estudo em matéria de custos e honorários. Ou seja, expande, ou seja, como o Supremo Tribunal resolveu, agora, na última decisão tomada, dar uma interpretação ao inciso 57 da Constituição. Então, substituindo a posição anterior que havia estabelecido de que era possível levar a prisão em segundo grau mesmo não havendo transitado e julgado definitivamente a sentença, aí nós temos um problema. Essa cláusula é uma cláusula a pé. Não pode mexer. A emenda condicional proposta, a PEC 99, contorna esse problema porque a Constituição não fixa quando transita em julgado. O que a prexão faz? A Constituição diz que o trânsito em julgado se dá com esgotamento dos recursos. O que a PEC faz? Extingue o recurso extraordinário e cria uma ação revisional que nós já tínhamos. Uma ação de revisão penal, nós conhecemos. Uma sentença penal transitada em julgado, seja de segundo grau, seja de primeiro, cabe uma ação de revisão criminal contra ela. Então, com isso, é uma forma de que se contornou o problema desta decisão do Supremo em relação ao trânsito em julgado. Eu não vejo, e aí as objeções feitas pelo eminente professor são corretas em relação à redução brutal que nós teríamos da capacidade organizacional do direito nacional da perspectiva do Supremo Tribunal nos recursos extraordinários e do Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais, nós estamos com dois problemas. de um lado, nós precisamos manter a unidade do direito nacional e cada vez mais, porque cada vez mais o que se verifica é uma espécie de autonomismo semântico e interpretativo dos tribunais estaduais. Certo ou errado, isto se passa. Nós tivemos no Rio Grande do Sul um momento chamado justiça alternativa ou direito achado na rua, etc, etc. Bem, este valor, mas de outro lado, você tem o problema da impunidade. Qual é o argumento que se faz na área penal? O argumento que se faz na área penal é que o recurso extraordinário e especial demora enorme e nós estamos pretendendo atribuir ao réu o ônibus decorrente da ineficácia do Supremo Tribunal. Esse é um ponto fundamental na compreensão do que é considerando a unidade do direito nacional e o direito constitucional de um lado e como nos compatibilizamos isto com a não intimidade. Existem técnicas e possibilidades de fazer isso e as possibilidades de fazer isso no meu ponto de vista são duas. Nós podemos criar primeiro homos cumulativos em relação aos recursos que nos após observem bem ônibus cumulativos em relação aos recursos interpostos que é a primeira medida que eu sugiro. Ou seja, nós teríamos a condenação em sucumbência e custa no primeiro grau eu perco a ação em juiz de direito vou apelar apelo se o meu recurso não for provido se o meu recurso não for provido eu terei uma segunda condenação à sucumbência ou seja eu dou uma consequência ao meu recurso consequência de natureza financeira na área civil ou seja para eu recorrer hoje pergunta um advogado recebe a segunda pergunta do cliente quando perde uma ação ora doutor vamos recorrer ou não a chance de ganhar o advogado responde olha a chance sempre há e depois não temos ônibus não temos despesa agora se você informar o cliente de que o recurso eu vou se o personagem para mim a sua conexão caiu melhorou? melhorou agora? melhorou melhorou só para dar um sinal que as coisas estão indo bem bem então eu acho que se nós criássemos um mecanismo de sucumbência cumulativa em todos os graus seja no grau de apelação seja no grau dos recursos especiais e recursos ordinários inclusive sucumbência sobre os recursos intermediários o agravo de instrumento sucumbência aplicável nos embargos internos etc todo aquele conjunto de recursos que nós conhecemos você sabe muito bem que a Constituição Federal ou melhor que o nosso sistema estabelece nove tipos de recursos apelação agravo instrumento agravo interno embargos declaração recurso ordinário recurso especial recurso extraordinário agravo recurso especial ou extraordinário embargos de divergência aplique-se cumulativamente sucumbência em cada um desses espaços reduz enormemente porque você aumenta o risco e aí você tem que avaliar a relação do risco de você ter uma acumulação de sucumbência em relação ao cumprimento da decisão de primeiro grau o segundo e agora isso aí mais voltar ao penal qual é o problema da impunidade é a busca da prescrição porque que nós não estabelecemos que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo em relação ao prazo prescricional ou seja o prazo prescricional continua correndo o recurso especial e o recurso extraordinário vão continuar correndo mas a prescrição é interrompida ou seja a prescrição que está correndo interporta o recurso especial para de correr e volta a correr quando for decidido e aí você não tem prejuízo ou seja a tentativa de demorar o recurso extraordinário ou de demorar o recurso especial para obter a prescrição desaparece porque o recurso especial e o recurso ordinário não suspendem aliás suspendem o prazo prescricional ou interrompem o prazo prescricional se quiserem para efeito de que durante o período do julgamento desse recurso você não terá e depois aguarda essa decisão do Supremo Tribunal Superior desaparece o argumento de que os advogados conseguem na delonga o que é verdade o recurso extraordinário interforços esse recurso o prazo de prescrição é interrompido ou suspenso ser interrompido ou suspenso é uma questão de opção no momento da elaboração de uma legislação dessa natureza e com o interesse importante da parte de não ir à prisão e depois observem bem nós tivemos agora nos últimos tempos uma agressividade enorme não tendo sido em momento algum avisado isso batiu na porta seis da manhã um grupo da Polícia Federal com toda a imprensa para levar o projeto a seu vírus e depois nós temos também as enormes delongas em relação às prisões preventivas ou seja não se para porque vejam bem quando você tem prisão preventiva quando tem prisão preventiva é que seja julgado logo o interesse da acusação quando tem prisão preventiva é que não julgue logo e eu estou dizendo isso por experiência pessoal ou seja eu como advogado difícil então eu acho que nós temos caminhos menos dolorosos que a extinção de um recurso criado pelos republicanos um recurso especial para segurar a vigência do direito nacional e com essas sugestões que eu estou dando poderemos eventualmente outras que aparecerem nós poderemos dar uma solução para o problema da impunidade no direito penal e para o problema também grave no que diz respeito ao problema da não sucumbência acumulativa porque aí o interesse de recorrer é desestimulado nós teremos um desestima econômico para o recurso para a redução dos recursos e também um desaparecimento da possibilidade da impunidade com o problema da interrupção de fazer uma pergunta eu achei muito boa tanto a abordagem sua como advogado não é que aconteceu mas eu vou pedir ao deputado Fábio Tradi que permita que vossa excelência fale logo e aí depois ele fala tudo bem deputado Fábio problema deputado sem problema vossa excelência tem a palavra ministro qual a questão que o senhor sugere aqui da prescrição passar a ter a previsão de que a prescrição seja suspensa ou interrompida nos recursos especiais do cenário isso é eu creio que se nós não mudarmos o sistema recursal o tempo transcorrido ainda que fique suspensa ou interrompida a prescrição vai se alongar tanto para que tenha uma decisão transitada julgada que a justiça continuará tardando muito pode se demorar 10, 15, 20 anos para uma decisão final e a população que hoje tanto deseja a prisão após a condenação de segunda instância não vai se sentir atendida pelo Congresso Nacional o outro eu gostaria que o senhor abordasse isso e mais uma coisa a questão da sucumbência recíproca se houver realmente a sucumbência eu vejo eu vejo que as pessoas com mais recursos e são aquelas que estão no radar da população são as pessoas que cometem crimes de colarinho branco os grandes corruptos eles vão preferir pagar sim para ter mais recursos sendo examinados e só as pessoas menos favorecidas é que não terão dinheiro para continuar litigando eu gostaria que você abordasse isso Marcelo presidente muito obrigada por essa diferença obrigado deputada Bia ministro deixa eu só fazer um registro deputada Bia porque foi objeto da discussão sentimento de impunidade na esfera criminal ele não ocorre só quando a prescrição chega antes da execução da pena mas que ele ocorre depois passa a palavra ao deputado Fábio Tradi nosso relator bem muito obrigado deputado é um prazer em conhecê-lo eu não acredito mas vamos lá primeiro lugar porque aí você tem um prejuízo tem um risco as pessoas pobres tem a possibilidade de ter a justiça gratuita e não estariam sujeitos a esse problema então os ricos é que tem nenhuma dificuldade entender que o trabalho não adianta tem que ter uma nova sucumbência que se acumula a sucumbência anterior independentemente da prova mas nunca pega é uma sugestão para você agora se assomar a isso também um ônus maior com a superviência acumulativa você vai ter outro tipo de digamos de estímulo confundir justiça com vingança ou seja normalmente quando alguém diz assim clamo por justiça e logo mas o corrupto que eu acho que é e eu digo mais me lembro que isso é muito bonito quando não acontece conosco na eleição de 90 buscando a reeleição e ele disputou com um promotor público no estado considerando a existência de um digamos um rebate no que diz respeito do colega do Belém do Pará aliás do Pará melhor dizer não do Belém do Pará do Pará pois bem eu creio a imitação do recurso para diminuir aquela hipótese referida pelo professor Lennon Streck qual seja de você ter uma delonga infinita mas não é bem assim essas delongas infinitas não ocorrem de forma definitiva eu creio que nós temos que pensar claramente de que se preso for alguém e depois for absolvido por falta de prova ou for reconhecida sua absoluta inocência de forma positiva como é que fica a prisão lembre-se que agora nós estamos discutindo o que nos privilegiar a ânsia da prisão ou privilegiar a liberdade isso é uma opção que tem que ser tomada eu opto sempre pela liberdade obrigado o nosso relator deputado sabe tarde vossa excelência tem a palavra tá de ligado seu microfone deputado ouvindo querido presidente Marcelo Ramos prezados deputados deputadas faço aqui uma saudação especial ordinários juristas que ilustram os trabalhos da comissão a pergunta que eu faço é na realidade uma reflexão para que os dois expositores possam treinta sintonia com a essência da PEC manente proposto pelo ex-ministro César Peluso ele para logo depois das decisões dos tribunais locais mas prefere manter o recurso especial o recurso interposição de um recurso especial ou de um recurso extraordinário na visão do ex-ministro César Peluso que concorda finalisticamente com a efeito obstativo do trânsito em julgado indaga este modelo proposto pelo ex-ministro César Peluso resistiria as objeções opostas pelo querido Jorge Izabut e gostaria também que o ministro Nelson Jobim fizesse uma breve reflexão a respeito deste modelo apresentado pelo ex-ministro César Peluso no mais agradecer a vossa excelência senhor presidente Marcelo Ramos parece-me que esta é a última audiência para a elaboração do relatório para que sob a tua coordenação presidente Marcelo Ramos possamos chegar a um consenso a fim de que votemos compatível com as demandas da sociedade madura eticamente responsável e que não traumatize juridicamente o nosso sistema e é nesse sentido que eu então saúdo a todos dando-lhes um fraternal abraço Obrigado doutor Fábio eu passo a palavra ao doutor Georges doutor Georges deputado Fábio a pergunta de vocês é extremamente pertinente vou começar respondendo pela parte do penal em relação hoje para e analisar o processo de violência hoje hoje todo o acordo de segunda instância como regra geral ele pode surtir efeitos a regra geral é que recursos especiais extraordinários não suspendem a eficácia com a coisa chamada execução provisória para você realizar uma execução provisória necessário apresentação de garantias condições para que tendo essa reforma nos tribunais exteriores eu possa restaurar o status quo antes então eu inicio uma execução provisória ou uma garantia se lá no final essa espera de execução definitiva eu corro o risco de ter anos irreparáveis de se esgotar a execução de finalizar ou ocorrer a vitória também significativo a gente está falando de trânsito injulgado de precatórios dívidas fiscais lembrando o dado da professora da fazenda nacional 1.3 trilhão essa ou seja qual a grande objeção o deputado Flávio traz a grande objeção que antecipar o trânsito injulgado nas esferas vamos dizer assim não criminais impede que o SPJ consiga fazer a suspensividade nacional desses processos e trabalharmos com os mecanismos de litigiosidade repetitiva tem várias projeções depois se a gente puder eu posso trazer vários materiais e aí esses bancos poderiam ter um regresso contra o sistema financeiro nacional isso seria vamos dizer assim eu não quero ser apocalíptico pelo amor de Deus eu só estou querendo demonstrar que o manejo um país continental como o Brasil com legislações que precisam ser conformizadas antecipar o trânsito injulgado do ponto de vista regulatório econômico é algo complicado a gente vê isso posso dar vários exemplos que a gente foi selecionando crédito prêmio IPI por exemplo revisionais bancárias cláusula de comissão de corretagem posso dar pelo menos uma centena de temas fundamentais para a democracia que antecipação do trânsito injulgado possibilitaria a formação diferenciada e a execução ou seja o exaurimento desses processos e o código aprovado pelo parlamento de 2015 ele melhorou muito nesse tema o código de 2015 ele cria regras muito mais objetivas do que o centro se for valer extremamente alto o que que acontece esses artigos por qual o jargão popular ainda não pegaram para valer por várias razões o ministro Nelson Jobim mencionou por várias razões o judiciário não aplica para valer as regras de sucumbência por isso se litiga muito impunemente no Brasil porque pela regra que a gente tem hoje no processo de vida o deputado se eu fizer uma cobrança de 100 milhões contra alguém que ela for julgada um procedente eu deveria ser condenado a pagar 10 a 20 milhões para outra parte isso raramente acontece a gente usa uma palavra chamada equidade e descumpre a lei nesse ponto particular então infelizmente litigar no Brasil de má fé você litiga impunemente ou seja a gente tem que mudar a gente tem que criar essa criteriologia legislativa para tornar o processo civil algo custoso eu canso de defender o Brasil quando eu estou participando de eventos acadêmicos ou trabalhando quando dizem assim olha os americanos são muito mais civilizados que nós eles litigam muito menos mas não é só por isso é muito mais caro litigar nos Estados Unidos você tem que ter muita confiança não tem o direito para que a gente lidar nos Estados Unidos no Brasil eu trabalho muitas vezes para a seleção financeira quantas vezes que eu não vi a pessoa teria direito a uma condenação de 5, 10 milhões se apresenta uma condenação de 200 milhões para tentar um acordo porque se ela perder 200 milhões ela não sofre uma condição financeira para o pessoal esse é até uma coisa mais grave porque se ocorre o risco no processo civil de fazer uma execução definitiva e não conseguir retornar o status quo patrimonial porque a empresa pode ter quebrado por uma execução um ano dois, três anos depois sem nocentrar em um tribunal superior aí me parece que é um dano que financeiramente sequer é reparável então por isso eu entendo a preocupação fornecer de subsídio possível lá para o censo é muito perigoso para cofres públicos e é muito ruim para o sistema econômico né enquanto a gente não tiver uma unidade de explicação do direito federal no Brasil e que só com súmulas e de inscrições finais superiores eu creio que a situação de insegurança jurídica ela aumentaria né num futuro próximo se algum ponto não ficou esclarecido eu continuo em disposição para complementar para preenchê-lo e devolvo a palavra ao nosso presidente um inconveniente que faz que não tem um inconveniente existente na proposta da PEC já que a proposta da PEC cria um ônus muito forte no sentido de a juiz especial não tem efeito suspensivo ou seja assegura o trânsito em julgado desde logo da sentença bem aí temos um problema deputado é como isto seria a expressão até o trânsito em julgada da sentença penal do condenatório ou seja teria que aceitar que o recurso com orientação de eros grau até a sugestão feita pelo ministro Teori Zavascki nós tivemos a exigência do trânsito em julgado quando a alteração da jurisprudência se deu considerando que poderia ser preso em segundo grau embora não trânsito em julgado e agora nós voltamos a solução anterior ou seja a solução existente dada pela relatoria do ministro Eros Grau entraria num debate constitucional complicado eu creio eu ainda acho de que o anseio nacional da população no sentido de verem preso desde logo com sentença de segundo grau é exatamente aquela situação que nós identificamos como fazendo identificação de justiça com vingança e é muito próximo é muito próximo esse conceito e nós precisamos estar longe dessa situação eu creio que a impunidade seja a PEC do deputado Manente seja a PEC seja a sua alteração pretendida e sugestão do deputado ministro Peluso seja ela o senhor recebe em X e um advogado numa condenação vai receber em X mais 10 e isso cria um ambiente que nós conhecemos então eu creio que teria que haver uma alteração consequente ação imediatamente como consequência da lei e não por uma decisão você não daria ao juiz para fixar isso o juiz meramente viria na aplicação estabelecendo critérios para isso eu creio com isso o problema da impunidade que é resolvido e nós não corremos o risco de termos a execução definitiva de uma sentença penal eu te lembro e aí uma coisa curiosa poder ouvir um pouco de que a constituição militar de 1967 69 previa naquele caso a pena de morte imagine uma pena de morte com julgamento de segundo grau claro que não é o caso eu estou fazendo argumento aterróis exatamente para mostrar a definitividade da decisão não se coaduna com o nosso sistema ou seja com o sistema que foi proposto em 88 eu me lembro nas discussões de 1988 quando a elaboração de 87 quando a elaboração da constituição o nosso problema era exatamente isso ou seja nós vimos de uma vou dar um exemplo eu me lembro que uma das discussões que nós tínhamos era sobre a pena de morte o deputado o deputado do Rio de Janeiro que era líder do PDS Amaral Neto sustentava a necessidade de nós aprovarmos na constituição de 88 a pena de morte e nós sabíamos que se fosse a líder do PDB na época disse que o PDB ia votar a emenda dele sabe o que me disse o Amaral Neto Jobim não faça isso eu vou perder a minha bandeira eu não quero aprovar eu quero perder a bandeira minha bandeira desapareceria eu estava brincando evidentemente mas o fato é o seguinte nós temos que lembrar que o direito à liberdade precede a vontade das maiorias e a vontade das maiorias são conduzidas pela retórica a retórica demagógica ou seja os meios os técnicos de convencer a maioria são simples e nós sabemos muito bem como isso evolui basta ver alguns panelaços que nós estamos assistindo me permite presidente por conta do tempo eu vou sugerir o seguinte nós vamos ouvir o deputado Alex Manente deputado Joaquim Passaril eu e aí presidente Marcelo Ramos parabenizar a condução dos trabalhos nessa nossa quarentena confinamento mas estamos ativos a segunda audiência que realizamos sobre esse tema e a sugestão do nosso relator deputado Fábio Prade que nós estamos muito confiantes num grande relatório que seja apresentado de votarmos ainda mesmo que por meio digital para poder entregar ao plenário da Câmara a possibilidade de julgar o relatório também do deputado Fábio Prade é uma sugestão muito bem-vinda quero saudar e saudar especialmente o ministro Nelson Jobim eu tenho uma grande admiração cresci cresci na minha vida vendo tanto na esfera jurídica quanto na política a sua conduta então é uma satisfação tê-lo aqui na nossa audiência mas eu quero me referir rapidamente aos temas que foram aqui abordados o presidente Marcelo Ramos teve uma boa sugestão e acho que será aceita pelo deputado Fábio Trade na busca da unidade do direito brasileiro mesmo com o trânsito em julgado na segunda instância que é a súmula vinculante possibilidade de estabelecermos a súmula vinculante para poder balizar as decisões que transitarão em julgado na segunda instância então acho que essa é uma maneira de nós unificarmos não permitirmos com que os países outra questão importante é em relação a uma sugestão que eu acho muito bem-vinda do ministro Nelson Jobim sobre o ônus recursal porém porque nós precisamos de fato fazer com que a justiça brasileira dê respostas à população e não é busca por vingança é importante ressaltar que nós infelizmente temos um sistema que permite aqueles que têm mais poder ter boas bancas de advogada de advogados que utilizam todos os instrumentos para postergar as suas condenações condenações não apenas no campo penal mas condenações no campo cível também na área cível na esfera que muitas empresas como foi dito pelo doutor Jorge tem dívidas que acabam não dívida com qualquer cidadão por pior que seja o que nós não podemos é permitir a impunidade que gera a estados como o Rio de Janeiro por exemplo a corrupção que teve lá desenfreado é importante nós termos uma reorganização do sistema jurídico permitindo a ampla defesa sem modificar o princípio da presunção de inocência que era um trânsito em julgado para a segunda instância que é um órgão colegiado que tem condições efetivas de fazer com que essas condenações tenham a condição de dar as respostas que a população temos casos históricos no âmbito penal no âmbito cível em que julgamentos na instância nos tribunais superiores demoram até 30 anos do decorrer da entrada que durou mais de década para iniciar o cumprimento da sua pena depois de matar ser um homicida confesso então ficam aí as nossas questões eu queria até ministro perguntar o senhor o advogado falar não tem nenhuma consequência vamos ficar recorrendo como podemos fazer utilizando o trânsito em julgado na segunda instância agradecendo o presidente mais uma vez parabenizando pela sua postura dedicação aí ao tema o deputado Fadutrade é a nossa última audiência espero que na próxima já estejamos aqui para poder responder ao Brasil essa sensação de impunidade que existe de uma justiça mais célere em todas as esferas obrigado deputado Alex Manente eu passo a palavra ao deputado Joaquim Passarinho deputado Joaquim Passarinho está ainda deputado Aleda vossa excelência quer a palavra deputado Aleda vossa excelência quer a palavra se quiser precisa desconectar tudo bem deputado tudo em distância parabenizar aí o trabalho do nosso relator que tem muita responsabilidade deputado Alex o autor da PEC e dizer presidente e dizer mesmo aqui parabenizar por todas essas audiências dessa oportunidade e o mais breve possível estarmos nas nossas considerações finais e colocando a PEC para a votação é uma honra enorme fazer parte dessa equipe a convivência diária com vossa excelência na câmara tem sido de grande satisfação e de uma grandeza enorme para o crescimento muito obrigada foi isso mesmo obrigado deputado agradecer e parabenizar o ministro Nelson Rubinho o advogado Józzi com muita muito conhecimento aprimora nossas mentes e dá um lastro maior para que nós possamos ter um entendimento da importância da PEC e da segunda instância que a gente possa estar colocando uma proposta e não cometamos injustiça essa é a verdade e agradecer a oportunidade obrigado deputada Leda o deputado Joaquim Passarinho entrou e saiu eu acho que agora ele não não está ativo eu vou fazer aqui alguns comentários e um questionamento e se o deputado Joaquim Passarinho voltar antes do fim eu passo a palavra para ele primeiro eu quero partir aqui de duas premissas uma premissa que para mim é fundamental da fala do ministro Nelson Jobim que diz respeito a essa vontade da maioria que eu coloco entre aspas eu sempre digo que a vontade da maioria é conjuntural e a constituição é a média de unidade entre a população e as cláusulas pet são os mecanismos de proteção das minorias contra as maiorias que podem se constituir de forma conjuntural então isso é premissa de todo o meu pensamento na condução aqui dos trabalhos dessa PEC ministro a segunda premissa que eu acho importante e aí não é uma uma contestação mas uma ponderação do doutor Jorge é porque sob a ótica apresentada os tribunais superiores são apresentados como um instrumento de proteção da fazenda e das empresas contra o cidadão talvez o inverso até tivesse algum sentido mas na verdade ele é simplesmente um instrumento de estar presente como núcleo das duas apresentações que é a ideia de dentro da PEC 199 qual seria o mecanismo de manter a unidade do direito nacional eu acho que esse é o o núcleo desse debate que nós travamos hoje aqui na comissão e com essa preocupação ministro eu apresentei ao relator algumas sessões atrás uma sugestão que foi a sugestão de nós mudarmos também se em a PEC sendo aprovada nós mudarmos o artigo que trata da súmula vinculante o critério para edição de súmula vinculante são decisões reiteradas o Supremo efetivamente não não terá mais decisões reiteradas porque não apreciará mais recursos extraordinários e infelizmente eu apresentei essa estatística nas duas últimas audiências ano passado o Supremo julgou menos de 500 ações de controle abstrato de condicionalidade ações diretas de incondicionalidade 50 mil agravos de instrumento e recursos extraordinários o que demonstra que o Supremo Tribunal Federal está fora da caixa o Supremo Tribunal Federal está julgando controle abinários e mais grave através de um recurso de natureza processual que é o agravo de instrumento para recurso extraordinário cujo segmento foi negado pelo Tribunal Acordo diante disso eu entendo que ao diminuir o número de conflitos individuais no Supremo e no STJ nós podemos devolver esses tribunais as funções que o constituinte pensou para eles e a súmula vinculante poderia ser um instrumento importante o requisito dela deixaria de ser reiterada as decisões e passaria a ser contradição de tribunais estaduais ou de tribunais regionais federais todas as vezes que você tivesse contradições de tribunais estaduais ou de tribunais regionais federais sobre determinada matéria o Sina de natureza constitucional o Supremo editaria a súmula vinculante sobre essa matéria e unificaria o direito nacional perante os tribunais estaduais e toda vez que esse conflito se der em torno de legislação federal o STJ passa a poder editar a súmula vinculante dando também interpretação nacional para a legislação federal eu gostaria de ouvi-los sobre esse caminho considerando a possibilidade da PEC ser aprovada era isso e ao final eu farei meus agradecimentos aos dois palestrantes deputado Joaquim vossa excelência quer a palavra eu vi que vossa excelência seu áudio o senhor tem que apertar aí no microfone vizinho do deputado Joaquim agora agora pode falar não o senhor apertou duas vezes agora agora ok obrigado presidente eu queria primeiro dar um abraço aí nossos participantes doutor Jorge foi muito recomendado inclusive por uma filha advogada que tem mas dizer e reforçar presidente uma tese que a senhora tem colocado e o que eu rebato e o que eu remeto no Brasil há um tempo muito grande se percorre um tempo muito grande em que você acaba dando essa sensação de unidade e a outra os inúmeros embargos e declarações e até levando quase 10 anos a sua execução então é um absurdo que os tribunais nossos tribunais de terceira distância fiquem debruçados em cima de embargos de embargos de embargos protetorios isso que nós não podemos aceitar então era apenas essas colocações mas parabenizar agradecer a todos e dar um abraço a você presidente ao amigo Tradi que é nosso relator a todos que participaram desse momento e perdão não participar mais porque tive problemas técnicos aqui no meu telefone deputado Marcelo quanto tempo que eu tenho para responder só para eu me organizar a gente a gente não tem controlado muito tempo agora como perfeito mais do que suficiente para responder algumas questões primeiro agradecer as colocações do deputado Marcelo do deputado Manini vou tentar responder na minha infância quando eu comecei a aprender a língua portuguesa eu tive um livro infantil que me marcou muito que chamava fiz o que pude ele conta a história é um livro infantil mesmo só três gotinhas e jogava na floresta para tentar apagar aí o leão virou para ele e falou você não está sendo meio estúpido passarinho você acha que com essas três gotinhas você consegue apagar o fogo da floresta o passarinho virou para ele e falou olha quando tivermos terra arrasada eu vou dizer fiz o que pude então a minha fala aqui eu estou tentando dizer basicamente assim eu não sei como o Leis Lacan vai avançar a minha preocupação no final de tudo que eu escrevo está lá registrado nos meus livros e a minha fala aqui em nenhum momento é prestigiar setor financeiro ou o estado aliás eu tenho vários artigos sobre interesse público eu tenho artigos sobre função contratualitária eu tenho uma missão acadêmica para a proteção dos direitos fundamentais quando eu digo que a gente está caminhando por uma desregulamentação jurídica e aumento de insegurança jurídica isso é ruim para a economia é ruim para o estado terregulado e é muito pior para o jurisdicionado o Brasil ele é um país extremamente complicado para se fazer negócios para se cumprir contratos e isso é ruim em última instância para a população mais carente segurança jurídica na visão contemporânea é um direito fundamental então essa é uma primeira premissa que a minha fala a segunda premissa eu tenho advogado eu ser uma excelente banca de advocatice isso deveria ser incentivado isso não pode ser algo errado em toda a gente não pode caminhar em nenhum momento então vamos lá respondendo as perguntas objetivamente súmula vinculante resolveria esse problema difícil dificilmente por quê? produzir uma súmula vinculante segundo aspecto complicado segundo aspecto complicado da súmula vinculante ela isoladamente apenas a súmula se a gente for analisar mais do que a súmula por quê? porque eles permitem um gerenciamento que a súmula não permite quando essa súmula for editada eu com o risco de ter um milhão de coisas julgadas em sentido oposto e aí esse é um outro problema que a súmula vinculante tem ela tem um terceiro problema uma súmula editada a partir de um único caso eu corro o risco de não conseguir formar uma tese jurídica no modelo econômico quarto requisito problemático do uso da súmula a súmula diferentemente de uma decisão de um acordo de um colegiado ela é um texto refletir aquilo no caso concreto nem sempre uma súmula é suficiente para esclarecer uma questão jurídica complexa e por fim nós hoje não aplicam o entendimento fixado no STJ e no Supremo o que eu faço hoje recurso extraordinário e recurso especial será que essa súmula vinculante com essa emenda não é recurso extraordinário e recurso especial é reclamação cabe recurso extraordinário com um acordo que descumpra uma súmula vinculante cabe reclamação e se ele já for eu como doutor já estou dizendo que cabe são dois mecanismos similares cabe tanto recurso quanto a reclamação agora o número de reclamações do Supremo é aumentado justamente porque se aumentou o número de pronunciamentos não apenas a reclamação mas acordos de jurisdição constitucional então e só para lembrar assim e a última parte da minha fala e eu estou a falar STJ e Supremo Tribunal Federal pegar o meu principal livro chamado Processo Constitucional Brasileiro é um livro de 1.600 páginas eu dedico 300 páginas a fazer uma crítica doutrinária todas as vezes que eu achei que o Supremo ou o STJ foram ativistas que não cumpriram a lei etc mas ao mesmo tempo o direito que são os direitos fundamentais os nossos tribunais superiores eles têm agido muitas vezes como vanguarda na proteção sem liberdade especialmente a atuação do Tribunal Superior ela para a minha opinião como professora é um assunto mais complexo que tem tem que passar por metodologia por análise não de alguns casos isolados mas de tudo que o Supremo faz então assim o medo meu receio minha fala se encerra aqui no intuito de resolver um problema social grave no Brasil e é nobre a preocupação de excelências com a questão da impunidade meu receio é a gente criar um ambiente de maior insegurança menos proteção a direitos fundamentais e que no final é mais prejudicial para o jurisdicionado eu não verificaria o judiciário brasileiro o Supremo Tribunal de Justiça deputados eu vou apontar e fique posito qualquer questionamento e consolidado muito bem presidente Marcelo Ramos se permitir só para agradecer muito professor Deorge pela aceitação do passarinho na sua história os debates aqui são elementos da formação da nossa convicção da convicção do parlamento brasileiro e tenha certeza da sua relevante contribuição eu inclusive já anotei aqui processo constitucional brasileiro Jorge Zabu já vou procurar na livraria então logo elas abram por enquanto só nas virtuais muito obrigado doutor Jorge obrigado pela sua presença e ouço agora o ministro Nelson Jobim caro presidente eu saúdo todos todos nós que agora estamos o carto privado compartilhado que todos ao final de contas estão em cartas privadas seja como for a premissa que vossa excelência colocou são corretas ou seja o questionamento sobre a vontade da maioria e também o problema da proteção das minorias então o que acontece com o regimento interno da cana de deputados o interno da cana de deputados é para proteger as minorias exatamente foi criado um mecanismo produzido pelo parlamento não pela academia mas pelo parlamento para proteger as minorias tanto é que quando há acordo unânimo não há necessidade de você respeitar o regimento interno porque não há proteção a ser feita e você pode pular o problema do trânsito em julgado ou seja se nós vamos transferir o trânsito em julgado para o segundo grau dando efeito suspensivo ao recurso antes ou seja a ação criar uma ação revisional porque pretende-se com isso fazer com que o trânsito em julgado fique no segundo grau fazendo desaparecer o recurso extraordinário e o recurso especial nós vamos fazer uma grande confusão em termos de mudança do sistema processual o fato é o seguinte nós temos que um sistema legal desfuncional há uma série de assuntos a serem tratados e enfrentados por exemplo essa chamada que eu chamei de sucumbência acumulativa não tem nada a ver com o problema do trânsito em julgado isso independe da decisão da linha que for tomada nessa solução da PEC porque é uma questão de alteração da legislação infraconstitucional criando a obrigatoriedade a decorrência da lei e não da vontade do juiz sobre a sucumbência o que resolveria criar riscos em homens agora o que eu observo é de que aqui há uma eu acho que seria o momento inclusive de nós começarmos a pensar também nesse sistema desfuncional que é o nosso sistema judicial agora de outra parte o senhor me perguntar muito bem viu que a alternativa valente distante a grande batalha do deputado Alex Valente e é importante a sua posição agora com essa você não mexe o sistema porque cria um problema por exemplo quando vossa excelência refere o problema da símbolo vinculante como é que nós vamos qual é a origem da súmula onde essa súmula seria tomada essa decisão poderá de moto próprio ter iniciativa a própria intervinista não pode então eu acho conveniente que eventual opção da solução em termos de uma força constitucional do sistema agora vamos comentar sobre esse assunto e quero o presidente não a divergência entre inimigos ou seja hoje a política está muito aguçada e muito polarizada no sentido que o adversário político não é adversário mentir nós fazemos toda a cena disputamos e brigamos no plenário mas não fizemos brigas individuais aliás isto me faz me ter obrigação de lembrar do doutor e não de um ódio individual que está hoje surgindo na atividade do cumprimento a condução do assunto por vossa excelência como também a participação dos eminentes deputados que uma energia imensa na retaliação do passado e não constrói o futuro muito obrigado senhor presidente pelo convite graças a todos o homem do judiciário como homem da política como cidadão para nós é uma alegria recebê-lo para nós é uma alegria engrandecedora receber a sua contradita a uma proposta que está tramitando na casa e nós estamos procurando cuidar com a maior diligência sabendo dos impactos que ela terá no judiciário e consequentemente na economia nos interesses do estado e em especial na vida do povo brasileiro que a sua fala possa contaminar cada vez mais o parlamento brasileiro e o povo brasileiro no sentido de uma posição mais equilibrada de mais diálogo e que a gente seja capaz de no diálogo encontrar convergências nós estamos nos movendo pelas divergências talvez no momento que mais o Brasil precise de construção de convergências na nossa história então obrigado pela grandeza da sua fala final quero agradecer o seu gesto também de participar conosco e dar a sua colaboração quero agradecer o doutor Georges pelo brilhantismo técnico e preciso da sua apreciação agradecer todos os deputados que participaram deputado Fábio Trade deputado Alex Manente deputado a minha 1599 deputado Fábio Trade pede até 15 dias para apresentar o seu relatório diante desse período especial que nós estamos vivendo focaremos em apreciação para a votação no sistema remoto ou não o relatório só vai para a votação em sistema remoto se houver uma posição consensual nesse período especial de trabalho remoto nosso quero por fim agradecer a equipe técnica que nos acessora peço que o Alexandre que o Alexandre remeta esse acompanhado pela página da Câmara ou pelo Youtube que também está transmitindo essa sessão e quero encerrar essa etapa do nosso trabalho de audiências públicas dizendo da minha alegria de ter sido merecedor da confiança dos meus colegas deputados que atuam em nome do povo brasileiro o o o o o o o